Última etapa do Festival Gastronômico premia os 30 melhores pratos da culinária paulista. Mais de 35 mil pessoas se reúnem no Parque da Água Branca para uma verdadeira festa gastronômica. É bom demais, né? Você fica conhecendo outros pratos que às vezes você não tem oportunidade de experimentar no dia a dia. Esta é a etapa final do Festival Sabor de São Paulo. São 30 receitas escolhidas entre 1.500 inscritas e que representam o que há de melhor na gastronomia das seis grandes regiões do estado. A gastronomia paulista é muito rica e muito saborosa. A gente só precisa lembrar como ela era e tentar buscar um pouquinho mais. Esse é justamente o objetivo do projeto realizado pela Secretaria Estadual do Turismo e que contou com total apoio do SENAC. Foram as unidades da rede que sediaram ao longo de cinco meses todas as etapas do festival. Sem a expertise do SENAC, sem o corpo técnico, sem os seus profissionais, dificilmente a gente ia conseguir fazer uma festa tão grande como nós conseguimos fazer. Festa que tem premiação. As melhores receitas da edição 2013 ganham, além do certificado, o direito de entrar para o Guia de Turismo Gastronômico do Estado. Tem bastante mídia em cima do evento, então é uma oportunidade de a gente ficar mais conhecido também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto